No show do Pedro Sampaio, você faz o que quiser Joga pra frente e pra frente e pra trás Joga pra frente e pra frente e pra trás Joga pra trás e vai pra frente e mulher Joga pra frente e pra frente e pra trás Joga pra trás e vai pra frente e mulher Joga pra frente e pra frente e pra trás Joga pra trás e vai pra frente e mulher No show do Pedro Sampaio, você faz o que quiser Hoje no show de no show do Pedro Você faz o que quiser Se você quiser, se você quiser, pode aceitar Vai no chão, Nopi! Portugal! Hockey Rio! Tchau, meu irmão, Nopi! Um, dois, três, dois, três! Tchau, meu irmão, Nopi! Tchau, meu irmão, Nopi! Tchau, meu irmão! Tchau, meu irmão! Tchau, meu irmão, Nopi! Tchau, meu irmão, Nopi! Tchau, meu irmão! Tchau, meu irmão!